Oi pessoal, aqui é Lorena Gontigi e eu venho com uma decoração, gente, eu estou simplesmente apaixonada nessa decoração, gente. Tudo feito com o que? Aquele pincelzinho de silicone, nosso grande amigo, né? Comecei passando meu chantilly por todo o meu bolo, tô fazendo a quina. Não é aquele trabalho que a gente precisa da quina perfeita, porque a gente não vai utilizar a quina perfeita. Comecei passando meu pincel aí por todo o nosso bolo e eu tô fazendo como se fosse um xadrez. Na lateral eu vou mostrar bem direitinho pra vocês, que vocês vão entender como que é que a gente vai fazer o xadrezinho com o nosso pincel. Leva o pincel até em cima, limpa o pincel e a gente vai colocando da largura do pincel, a gente vai fazendo um risco ao contrário. Dessa forma, gente, coisa muito simples, vai dar o espaço de um pincel e vai fazer um novo risquinho, tá? Sempre limpando o seu pincel pra poder fazer o risquinho bem bonitinho, tá? Então, depois que fez isso, a gente vai fazer um outro risco na nossa lateral, pra cima. E agora, a gente vai vir e vai fazer ao contrário de onde a gente tinha feito aqueles risquinhos, tá? Então, se a gente fez o risquinho na parte de baixo, na horizontal, a gente vai fazer um pouquinho mais acima o risquinho, tá? Então, você vem, mede direitinho e faz o risquinho. E é simplesmente isso. A única coisa que é mais chatinho de fazer, gente, é porque tem que ir limpando um pincel a cada risquinho que você faz. Porque senão, não fica um risquinho bonitinho, tá? Não fica uma marcação bonitinha. Então, toda vez que você faz um tracinho, você tem que vir, limpar o seu pincel e dar uma batidinha nele, tá? Pra poder soltar as cerdinhas e assim você conseguir fazer todos os risquinhos. Mas é muito rápido, né? Porque não é um trabalho demorado. Você vai fazendo com calma, não é um trabalho demorado, tá? E fica muito lindo e bem diferente do padrão que a gente tá vendo por aí, tá? A gente vai começar a ousar aí fazer coisas diferentes, usar materiais diferentes pra gente poder fazer trabalhos diferentes do que tem no mercado. Não é mesmo? E olha como tá ficando lindo o nosso bolo, gente. Olha que detalhe maravilhoso que tá ficando na lateral do nosso bolo. É aquele bolo que você faz todo branquinho. Mas quando a pessoa chega perto, ela fala, meu Deus, que trabalho lindo. É exatamente isso, tá, gente? Não necessariamente precisa ter muitas cores e sim texturas. Olha que textura bacana que tá nesse chantilly. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa textura porque eu amei, tá? Gente, recadinho importante. Tá tendo vídeo lá no Casa dos Gontijos, tá? Então, todos os dias tá tendo vídeo de vlog, vídeo de ir arrumando a casa, o meu dia-a-dia na confeitaria, o meu dia-a-dia lá na cantina, tá? Porque pra quem não sabe aqui do canal, eu tô trabalhando em uma cantina de escola, aonde que eu viro e mexo eu tô compartilhando com vocês como é que é o dia-a-dia lá, tá bom? Então, olha como tá ficando lindo o nosso bolo. Ah, e detalhe, se você errar, é simples de arrumar, que é só você pegar o pincel e fazer o risquinho de novo, tá? Vocês viram que eu errei ali? Eu simplesmente passei o pincel novamente e fiz o risquinho de novo. Nesse finalzinho, eu confesso que é um pouquinho mais chato porque você tem que fazer ele terminar junto com o outro, né? Pra ficar aquela coisa contínua e não ter aquela marcação. Tá vendo que a gente, com jeitinho, a gente consegue fazer aí pra ficar aquela continuidade, tá bom? Agora eu tô pegando aí algumas folhas secas, tá? Essas são pétalazinhas secas, folhas secas, que eu compro. Você compra em loja, esse tipo aí, gente, em loja de aromatizador, lugar que faz artesanato. Você vai achar essas flores secas, tá? Essas folhas secas. Dá pra você fazer muita coisa com ela, tá? Arranjos, enfim. Eu fui escolhendo aí as folhas menores e fui colocando no meio e montando a minha flor. Eu poderia ter feito uma flor no chantilly? Poderia. Mas eu vi que esse bolo merecia uma flor ou de verdade ou esse tipo aí. Por quê? Era um bolo mais orgânico. Ele é um bolo mais orgânico. Então, eu acho que encaixava super bem com uma flor natural. Eu não tinha uma flor natural, mas super ficaria linda uma flor natural aí nesse bolo, tá? Ah, essas flores são... Essas pétalas são naturais, tá? Elas só simplesmente são ressecadas, tá? Então, encaixou com esse bolo por causa disso, ok? Mas eu acho que dá muito certo pra vocês fazerem também com flor natural. E eu fui colocando esses galinhos porque mereciam um verde nesse bolo e eu não tinha folha bonitas pra me estar colocando aí. Então, eu optei por colocar esses galinhos, que também se encaixou. Mas eu acho, continuo achando que merecia uma flor natural aí, tá? E aí, eu montei como se fosse uma cascata na lateral do meu bolo com as minhas pétalas e fui encaixando esses galinhos. E aí, é aquele jogo de tira e põe, né, gente? Você coloca, acha que não ficou bom, você encaixa de novo, até você ver que ficou um arranjinho bacana, entendeu? E aí, você vai organizando, colocando uma pétala pra lá, outra pra cá, enfim. Agora, pra fazer o miolinho, eu fiz aquele chocobol, tá, gente? Aquele bem pequenininho, pintei ele de marrom e tô colocando no miolinho da minha flor. Só pra dar um detalhezinho mesmo nela. E olha como ficou espetacular o nosso bolo, gente. Eu achei que ficou muito bonito, ficou super clean, tá? Você pode colocar brilho, enfim. Eu achei que não merecia brilho, achei que ele brilhava por si só, tá? Eu espero muito que vocês tenham gostado e aprendido com mais essa técnica. Um beijo e até o próximo vídeo!